Voltei ao grande gravador. A gente sempre volta. Estou menos brilhante do que ontem. A saliva engrossando na boca. Acontece a mesma coisa com os bichos. Raul começa a salivar e lamber o focinho quando está com medo. Na manhã em que Gregório, enfim, naquela manhã de horror em que ele foi embora, enquanto eu corria de um lado para o outro na atazanação do desespero, olhei para o Raul que estava na sua posição de esfinge, lambi o focinho. E não sei por que me vem de novo a história do rio botando para fora aqueles peixes. Talvez os melhores, os mais belos, os mais limpos. Mas ele viajou porque foi preciso ou? Perguntou a Nanta quando falei no assunto. Fiquei olhando com cara de idiota, sua cara idiota. Não, queridinha. Ele saiu daqui ventando só para dar uma olhadela lá na Mona Lisa do Louvre. Ô meu pai, haja saco! Não sei, respondi. Ele não costumava dar satisfação do que fazia. Sei que voltou da prisão um outro homem. Não é assim que se diz? O passo tropeçante e de repente o terror no olhar. O terror que disfarçava. Mas que por que tinha que disfarçar tanto assim? Por que não se abria comigo, com a filha, com os amigos? Por que que evitava todo mundo? Ainda o medo? O que fizeram com ele naquela prisão repelente? Eu ficava me perguntando e até hoje. Atingindo no que tinha de mais precioso. A cabeça. Chega. Já disse tudo e estou repetindo. Chega. O uísque desce mais violento pela minha garganta. Indignados os dois. O uísque e eu. E ainda assim quero continuar falando. Lá sei se esse bosta de gravador ainda funciona. Apertei os botões e pronto. Não interessa. Vou até o fim. Quinta-feira. Noite da canja muito especial e a tia com sua farta especialíssima. A mesa engomada. O lustre aceso, enorme, todo aceso. O tio na cabeceira, amassando entre os dedos magros o miolo de pão. Quando estava satisfeito e chegava a fazer seus bonequinhos, fez poucos. A tia com o cabelo curtinho e a farta de voluntária. A respiração curta. Respirava assim quando estava aflita. Miguel, o meu amado, com seus caracóis que se levantavam à medida que ia secando. Algumas gotas d'água marcando ainda a gola do pijama. E eu de língua ardendo. A canja fervendo me queimava. E ainda assim prosseguia enchendo e esvaziando a colher de prata. Eu te odeio, quis dizer a Miguel, quando senti seu olhar rindo de mim. Nesse instante ele me mandou um beijo envergonhado. Nas pontas dos dedos. Chegou a soprar o beijo como uma criança. Cobri a boca com o guardanapo disfarçando o riso num acesso de tosse. Ah, mamãe. Vai me desculpar, mas não gosto desse penteado. Acho que se a senhora prendesse tudo num coque atrás. Tia Lucinda demorou pra responder. Passava manteiga numa torrada. Apanhei o pãozinho e comi só o miolo para não fazer aquele barulho triturante. Tem que ser assim. Miguel, o capitão não quer ver nenhum fio esvoaçando. E meu cabelo é fino. Qualquer vento, farda é farda. Guerra é guerra. Para aliviar a tensão, fiz uma pergunta. Minha ignorância real ou fingida? Sempre serviu para desviar as discussões que se armavam entre papai e mamãe? Na hora das refeições, acho a mesa o local preferido para um casal deixar bem claro que o amor acabou. E em lugar dele ficou outra coisa. Mais tarde, descobri que a cama é um lugar melhor ainda para esse tipo de definições. Um blackout, titia. Por quê? O relógio cuco da sala abriu a portinhola e o bico. Cantou sete vezes. Tia Lucinda encheu meu copo de guaraná e se aprumou na cadeira. Veja, filha, o objetivo principal é apenas instruir a população que precisa se defender em caso de bombardeio. Estamos com os aliados nas mais terríveis das guerras. E se acontecer um ataque aéreo aqui na nossa cidade, no nosso bairro, já pensou nessa hipótese? Temos que apagar imediatamente as luzes das ruas, das casas, fechar portas e janelas. Cerrar cortinas, tudo apagado, escuridão total, minha querida. Os carros parados sem os faróis, nem o cigarro aceso, nem o cigarro se pode acender com os aviões inimigos sobrevoando nossos telhados. Um simples fósforo aceso pode servir de alvo para as bombas. Um simples fósforo. Efigênia tirava os pratos, parou com a bandeja. Meu Deus! Mamãe, mamãe, por que essa loucura resmungou Miguel se remexendo na cadeira? A guerra está acabando. Eles estão lá feitos loucos no vale, tudo final. O eixo está se linchando com a América Latina, disse, inclinando-se para a frente. Colocou na boca o meu ouvido. Eles estão fazendo montes para a gente, viu minha florzinha? Baixei a cabeça apavorada e se os tios ouviram. Com o rabo do olho vi que tio André enrolava o guardanapo com sua expressão magoada, mas digna. A titia tentou um sorriso enquanto lhe apertava a mão. Um gesto muito frequente entre ambos. Ou era ela ou ele que tomava a iniciativa. Respirei, esvaziei o copo de Guaraná. Obrigada, titia. Agora entendi. Sua mãe tem toda a razão. Miguel, começou o tio André. Ela sabe que o inimigo está em toda parte. Não podemos ficar alheios ao perigo. E os espiões? Espero que tenha ouvido falar na imensa rede de espionagem que anda por aqui. Prossegui que nova crise se armava e fiz a segunda interferência da noite. Sabia que estava passando por tola, mas me oferecia o sacrifício. Será que eu não podia me alistar como voluntária no batalhão de defesa passiva? Queria ser voluntária, enfermeira. Você, enfermeira? Exclamou Miguel, se sacudindo de rir. Ficou sério. Enrolou com cuidados exagerados o guardanapo que enfiou na argola. Serrei os maxilares para segurar o choro. Tia Lucinda arqueou as sobrancelhas finas, servei o café e depois pousou a mão paciente na minha. Mas qual era mesmo a minha idade? Quinze? Dezesseis? Não, não podia me alistar. A não ser que a guerra ainda durasse mais tempo, o que era bastante improvável. Os aliados estavam vencendo em toda linha. Uma glória. Anunciou ao se levantar e fazendo com dois dedos enérgicos o V de vitória. Num passo marcial dura na sua farta, pediu docemente ao tio André, entregando-lhe a gravata. Querido, pode me ajudar? Quando passamos para o salão, tia Lucinda tirou o cap do cinto e exatamente como a gente viu os galãs soldados fazerem nos filmes, sem espelho, ela enfiou o cap na cabeça como se não tivesse feito outra coisa na vida. Calçou as luvas brancas, Efigênia correu para entregar-lhe o apito, que esqueceram no quarto. Apito e farolete eram indispensáveis nessas rondas. Examinou o relógio pulseira, confrontou-o com o relógio na prateleira de mármore, da lareira acesa. Tem que ir, avisou. E voltou-se para o tio André. Fecha tudo. Sim, querido. Rosinha, é melhor se recolher. O blackout não demora. Eu levo a Rosinha comigo. Ela não corre perigo. Ofereceu-se Miguel ardilosamente escudado atrás de uma poltrona. Mas se o André não estava mais interessado no filho com seu pijama, preocupava-se agora em fechar as janelas que abriam para o jardim. Cerrou apressadamente as cortinas. Efigênia já trazia os castiçais com as velas acesas. Cruzei os braços. Olhei o lustre de cristal ainda brilhante. Comecei a tremer. Era como se os caças nazistas já estivessem voando nos nossos céus em formação magnífica. O capitão da esquadrilha com sua jaqueta de couro e perfil agudo de águia, apontando com o dedo enlovado o objetivo lá embaixo. O alvo não era lá? Dort. Lá, São Paulo, bairro de Higienópolis. Comporte-se, Miguel. Você não vai sair desse jeito. Soprou a tia Lucinda assim que o marido se afastou para fechar as janelas do escritório. Miguel quis ajeitar-lhe o cap, puxando-o ligeiramente para o lado. E se ele ficasse meio de banda, desistiu, abrindo os braços no maior design. Até uma pluma perderia seu ar frívolo num penteado assim rígido. Calma, mãe. Daqui a pouco vão apagar as luzes. Quem vai ver que isso é um pijama? Perguntou no mesmo tom, sussurrante. Apertou minha mão. Encostou a testa na minha. Top secret, Rosinha. Mas não vai ter bombardeio. Hoje não. A noite com lua, o silêncio enlaçou-me pela cintura. A mãe vai ter que dizer à lua que ela não pode continuar acesa. Debaixo da árvore, beijou meus cabelos, meu pescoço, tentou minha boca. Desviei a cara, mas ele tinha endoidado? Dando escândalo numa noite assim tão perigosa? E se nos prendessem? Anda, Miguel, quero estar em casa quando começar o alarme. Ele prendeu minha cabeça entre as suas mãos. Vi de perto seus olhos, que agora estavam negros. Comecei falando no meu primeiro amor. E ainda estou falando nos olhos verdes, que escureciam de repente. Curioso é que eles não demoravam muito nas pessoas, nas coisas, tão fugidios. A vontade de entregar minha boca à sua boca, de lábios cheios, os cantos virados para cima. Mas não é um espanto. A Cordélia tem esse mesmo tipo de boca, ironicamente meiga. Doce, pássaro da juventude. Doce, doce. Mas nesse tempo eu não sabia da peça, não sabia de nada. Sabia apenas que estava apaixonada e que sonhava desesperadamente com esse casamento, que me daria segurança para seguir até a próxima etapa, os estudos. A carreira de atriz, adeus agregados, adeus porões sombrios, ônibus sacolejantes com o dinheiro exato da passagem dentro da capanga, estavam na moda. Essas bolsas a teracolo de couro cru e rudes como as peixeiras dos feirantes. As grandes esperanças. Terei o livro na biblioteca, mas achei o romance monótono. Escolhi só por causa do título. Que esperança podia ter nesse primo tentando me beijar em plena noite de blackout? Um primo rico, amarrotado e com a barba por fazer. Sentia a aspereza do seu queixo no meu queixo. O primo presente, ausente como as estrelas. Ou como as caças, como os caças inimigos cruzando o nosso céu. Que futuro, que presente poderia ter com o caprichoso Miguel? A tiracolo feito, a minha sacola, estava ao meu lado e não estava. Estudioso e preguiçoso, rico e sem dinheiro. Sempre sem dinheiro, porque era pródigo. Gastava a mesada em menos de uma semana com milhares de coisas que ia comprando. Vinha um objeto, gostava e comprava. Levava para casa pilhas de pacotes que às vezes nem desembrulhava porque já se desinteressava delas. Chegou a comprar um saxofone. Não sabia tocar saxofone. Comprou porque achou bonito. Discos, revistas. Meu pai, tinha essa mesma mania de cordélia com as revistas que percorre rapidamente e depois joga fora. Primos longe, hein? E parecidos na sua natureza mais profunda. Miguel e seus presentes recebi tantos. Coisas supérfluas que eu não podia comprar e que ele oferecia com seu jeito displicente. Não queria me ferir. Conhecia nossas vicissitudes. Papai gostava de usar essa palavra espinhenta todas as vezes em que queria dizer que a vida era uma encrenca dos diabos. — Me confesso derrotado. — Queixava-se. E a mamãe, quieta, mexendo no tacho a goiabada, que depois vendia nas famosos tijolinhos. — Vicissitude. Miguel ouvia as conversas e depois vinha com lenços de seda, meias, brincos. Eu protestava, mas não é o meu aniversário. Ele ria da minha jaiquice. Desde quando é preciso fazer anos para ganhar presente? Chorei de emoção ao receber o coraçãozinho de ouro que se abria de par em par. Nossas letras gravadas lado a lado. M.R. O estojo de pó de arroz, de esmalte azul turquesa e que me fazia sentir uma princesa egípcia quando me olhava naquele espelho. Colar de pedras e lápis lazuli. Perfume que me deixava eufórica. Eu o senti e tinha vontade de sair dançando. G.R.V. — Eu voltarei. Ele disse quando me entregou o frasco com anjinhos em relevo na caixa azul clara. Leia muitos livros franceses e, como me falou, de repente em Marie-Hangue, perguntei se era sua professora. Ele ficou me olhando. Professora? Enfiou a mão no bolso da calça e riu enquanto dissimuladamente começou a coçar as partes. Tia Lucinda já tinha comentado com a mamãe esse péssimo costume dele e de outros rapazes de família mexerem às vezes nas partes. De um jeito disfarçada, claro, mas então não dava para anotar a mão em ação no fundo do bolso, hein? Nessa tarde, as duas irmãs tomavam o lanche na copa que cheirava a bolo de chocolate e falavam em voz baixa que os empregados não o ouvissem. Debrucei-me do lado de fora da janela para avisar a mamãe que a costureira estava em casa. Então ouvi o nome de Miguel e me calei enquanto Tia Lucinda insistia aqui na Europa. Imagine! Nesse tempo todo que ficou lá, nunca vi os jovens da sociedade francesa enfiarem a mão no bolso, assim, com essa frequência, com que via no Brasil. Fiquei rindo em surdina e agora ali estava ele repetindo o gesto, que fingi não perceber enquanto perguntava por essa marienge. É uma boa amiga, disse, e ficou com a mesma expressão inocente do anjinho da caixa de perfume. Blackout! Tia Lucinda? Blackout! No portão de casa, ele me deu o primeiro beijo de língua. Eu consenti e, em meio do beijo, comecei a chorar. Era demais para uma só noite. Recuei, crispada. Não, Miguel, me larga. O segundo beijo foi muito calmo, mas profundo. Afundei a cabeça aturdida no seu peito, aspirando no seu pulover o cheiro dos armários de Tia Lucinda. Um cheiro que eu conhecia tanto e que nunca tivemos em nossos armários, mesmo no tempo da riqueza. Misturado àquele cheiro raro, um resquício de cloro de piscina. Ele gostava de nadar e nadava como um campeão. O nado do peito, que fazia pensar numa borboleta louca avançando entre o fundo e a superfície da água. Butterfly! Não pretendo me casar nunca, Rosinha. Mas se um dia mudar de ideia, vai ser com você. Soube que Mary Engel era sua amante por uma indiscrição do motorista quando atendeu um telefonema. Não sabia que eu estava na copa, ajudando a Efigênia a embrulhar as balas de ovos. Foi na cólera que me fortaleci. É chocante. Miguel, essa sua vida devassa, a palavra é essa mesma, devassa. Ele procurou o cigarro no bolsinho debaixo do polover, segurou sua mão. Não pode fumar. Oh, Deus! O blackout! Ah, Miguel! Miguel! Devasso e cínico! Ele começou a rir, encostou-se ao portão e me puxou para junto dele. Mas o que você quer que eu faça, minha florzinha? Não posso ficar me masturbando e não venha me dizer que não sabe o que é se masturbar. Não sou cínico quando digo que preciso ejacular no vaso destinado a esse uso, entendeu? Foi o que respeitosamente me aconselhou um padre amigão que conhecia no ginásio. Tudo normal, minha flor. Onde o escândalo? Por acaso você quer ser minha amante? Não quer e nem vou insistir. É virgem e vai se casar. Tudo direitinho. Então a gente tem que se arrumar por fora e o risco é grande, Rosinha. Tem a sífilis e mais um bando de doenças de nomes muito feios e horríveis. A merienga é muito boazinha, não é, amor? É. Rosinha, não fique assim. Você é muito criança, mas tudo é tão natural. Ainda por cima, ela me ensina francês, língua. A gente aprende bem na cama. Sacudia a cabeça. Entendia, é claro. Mas desestava esse seu jeito de falar, sem o menor fervor, sem a menor idealismo. Idealismo, ele repetiu. E sua linda voz se misturou a um choro de criança. Alguma criança chorava nos fundos do nosso porão. A tosse nervosa da mamãe começou na sala. Queria me avisar que estava ali e que naturalmente eu devia entrar. Comecei a tremer no desamparo da noite escura. Papai já tinha ido embora. Nosso porão alugado. E aquele primo amado zombando do casamento, da guerra, de tudo. Desapegado, sem nenhuma crença. Tomei-lhe as mãos, beijei-as. A tosse da mamãe ficou mais próxima. É você, Rosa? Sou eu? Tô aqui com o Miguel, mãe. Ele não quer entrar? Agora não pode. Já tá se despedindo. As sirenes tridentes subindo, desesperadas. E o beijo de Miguel, mordendo suavemente meu lábio. Empurrei-o com força. Fugi correndo. Mamãe já tinha apagado as luzes. Entrei, tatiante, na sala de visitas e me apoiei na cadeira. Ofegante. Ah, que bom. Que bom estar assim na escuridão onde nem ela nem o inimigo podiam me ver. Mila trouxe a vela acesa nos piores, no pires e a chama e a vela vacilando. Mila estava em pânico. Abriu a lata de bolachas. Mamãe correu e fechou a janela. O casamento da prima Flora com o Evandro estava marcado para o dia 25 de dezembro. Tia Ana sempre tinha... Tia Ana. Achou uma solução juntar o casamento com a festa de Natal. Seu longo de cetim preto, a mamãe mandou fazer na nossa costureira do bairro. Mas o meu vestido de tafetá amarelo ouro, ela quis que fosse feito na madame Toscano, a modista de tia Lucinda. Quando recebi a grande caixa, quase gritei de alegria. Mas enquanto eu abri o vestido na cama, uma nuvem desceu e me escureceu de repente, porque ele andava me evitando. O Miguel? Amável como sempre, generoso, mas meio esquivo. Como se receasse que eu insistisse no projeto do casamento. Como se receasse me magoar. Era isso? Pois então a gente não se casa. Eu decidi e comecei a cantar contente de novo. Pronta, muito antes da hora marcada. Tamanha aflição. Pretestando, pedir a tia Lucinda um broche emprestado, deixei mamãe que começava a pintar os olhos e corri para a casa da tia. E já estou chorando feito uma idiota. Chorando em alto e essa porcaria de gravador gravando o meu choro. Ah, que dor. Faz tempo e é como se tivesse acontecido há pouco. Eu, com o meu lindo vestido amarelo e sapatos azuis, e querendo que ele, só ele, me visse antes de todo mundo, antes que começasse a festa. O velho jardineiro podava a grama do jardim batida de sol. Cumprimentei-o de longe e ele aproveitou para descansar o braço no cabo da foice, enquanto tirava o chapéu que estava no fundo do gramado. Boa tarde, menina. Entrei chamando por Efigênia. Cê tá aí, Efigênia? A casa parecia deserta. Nenhum empregado, nenhum ruído. Avancei devagar, chamando por tia Lucinda. A senhora está me ouvindo? Tia Lucinda! Onde a senhora está? Tia! Entrei, mas onde estavam todos? Só o jardineiro velho podando a grama. Velho e surto. E a casa vazia. Pensei em subir as escadas, mas resolvi continuar. Tia Lucinda! Atravesei a sala de jantar com seu lustre e seu silêncio. Suas pratas. Entrei na copa. O bandeja de chá estava na mesa. Toquei com a ponta do dedo do bule. Morno ainda. A xícara com o resto de chá no fundo. Tia Lucinda devia ter tomado seu chá na hora de costume. Segui pelo corredor na direção do quarto de Miguel. Pisava leve nos tapetes, meus sapatos rangendo um pouco, tão novos. Tia Lucinda! A senhora está aí? Miguel! Posso entrar? Perguntei no sussurro e não veio a resposta. A porta do quarto entreaberta. Miguel! Chamei e empurrei a porta. Ali estava Tia Lucinda sentada na cama com Miguel nos braços. Ali estava ela no seu longo roupão de lã branca, os cabelos desfeitos, esvoaçantes, a cara branca, o olhar ausente. Fazia um ligeiro movimento de cadeira de balanço, como se balançasse o filho que dormia. Comecei a tremer. O Miguel desmaiou, pensei, assustada. Ele desmaiou. Tia Lucinda veio socorrer o filho desmaiado. Nem ele, nem ela se moviam. E ele tão grande, transbordando do colo da mãe. Que desmaiu era aquele? Tia Lucinda era uma mulher pequena e ele tão grande, imenso, vestido só com a calça do pijama azul, o tronco nu, os braços musculosos pendendo frouxos até o chão, chegando ao chão como as tiras frouxas das suas sandálias desatadas na noite de blackout. As sandálias que estavam ali perto da cama. Agora estava descalço. Cabeça, encaracolada, tombava para o peito da mãe. Uma cabeça tão desvalida que cheguei a pensar em ampará-la como se corresse o risco de rolar por ali. Mãe e filho quietos na casa quieta. O silêncio escuro, com uma leve aragem que entrava pela fresta das cortinas e o que fazia esvoaçar os cabelos de Tia Lucinda. Ela estava sem a farta e eles podiam esvoaçar. Tia, eu posso ajudar? Perguntei baixinho. Ela voltou para mim ao olhar que parecia não me ver e além, além. Não respondeu. Continuou no seu brando movimento de cadeira de balanço, as pontas dos dedos de Miguel roçando o tapete. Recuei com o sentimento de que estava apenas diante de um quadro. A cena não era real. Aquilo era um quadro muito antigo, antiquíssimo, com a Virgem e o Cristo morto. Ele fora despregado e a Virgem o recebera sem gestos e sem lágrimas, o recebera nos braços simplesmente. Mas ele era grande demais e por isso pendia do regaço da mãe, assim, num desamparo cortecer, as pontas das mãos e dos pés ligeiramente arrocheadas. Parei na mão de dedos, assim curvos. Foi como se ele começasse a fechá-la e, de repente, interrompesse o movimento sem forças para completar o gesto que se cristalizou na roxidão. Recuei mais, sempre de costas, refazendo seu ruído, o mesmo caminho para não despertar o quadro. Nem o quadro, nem os outros da casa. Soube mais tarde que Efigênia e os empregados tinham saído para procurar tio André que foi cortar o cabelo no barbeiro do quarteirão. Já é começar a se vestir para a festa. Ficou apenas o jardineiro surto que prosseguiu podando a grama com a sua foice. Quando desatei a correr, quando consegui gritar, gritar e correr, lá estava na metade do jardim com a Efigênia e a cozinheira vindo ao meu encontro. Me desviei das duas e do motorista que quis me segurar, fugi dele na fuga esbarrente o André que pareceu nem me ver na sua pressa desvairada. Deve ter entrado, não sei, não sei. Sei que continuei correndo pela rua fora. Mamãe! Mamãe, o Miguel! Ela estava de pé no meio do quarto, só de combinação e de meias. Efigênia tinha passado para avisar. Olhou-me através do grande espelho oval do guarda-roupa, os olhos azuis pintados, mas sem lágrimas. Ainda sem lágrimas. Assim que me viu, começou a andar em círculo como se procurasse alguma coisa no chão, arrancando furiosamente os grampos dos anéis dos cabelos que Mila devia pentear. Estendido na cama de casal, o vestido. Vi ainda o rosário de contas transparentes dependurado na quina da cabeceira da cama. Então, caí de joelhos e me agarrei às suas pernas. Subi mais porque tive medo de desfiar suas meias. Me agarrei ao seu ventre. Afundei a cara nesse ventre porque era ali que eu queria estar de novo. Não é verdade, mamãe. Diga que não é verdade. Ela se ajoelhou, me abraçou, me beijou. E assim, ajoelhadas e abraçadas, ficamos chorando juntas. A barra pesou demais. Espera, vou beber um pouco. Quero beber por Miguel, por tia Lucinda. Quero beber principalmente por mamãe que, ao contar com a sua vidência e meio das lágrimas que escorriam pretas de rímel, disse que na véspera sentiu um forte cheiro de vela que vinha na brisa. E o cheiro era de lá. Contou ainda que a coisa já vinha de longe. Fazia tempo que tia Lucinda andava com uma espada atravessada no coração. Ela sabia. Ela e o tio André e tia Ana e os amigos, todos sabiam. Todos. Sabiam o quê? Perguntei à mamãe. Me fez tomar o copo de água de melissa que a Mila trouxe. Veio com o calmante e o tricô que começou a fazer furiosamente. No desespero, o tricô saía perfeito. Fiquei sentada no pequeno tapete ao lado da cama, chorando baixinho, enquanto mamãe enxugava com raiva a cara com a pintura borrada pelas lágrimas. Com a ponta da toalha, com delicadeza, limpou meus olhos, meu nariz e começou a falar. E sua voz foi ficando cada vez mais distante, enroquecida, tentando explicar que as más companhias e a sedução das drogas, dinheiro demais, facilidades, repetia querendo me consolar com a explicação que não explicava. Falou, falou, falou. E eu só pensava na noite do blackout. Nós dois no portão, a lua, a sirene subindo em espiral agudo e o meu pânico subindo junto. E se tia Lucinda com seu farolete e se o caça alemão com seu binóculo, desapareceu tudo. Ficou a boca de Miguel procurando a minha, mordendo devagarinho o meu lábio. E eu fugindo e sua voz me mordendo ainda. Não me deixe, Rosinha. Olha aí, fiquei rouca como naquela tarde do casamento. Faz 200 anos e a mesma rouquidão e a mesma dor. E eu chamando por ele e a mamãe querendo saber por que o menino tão distinto, com tanto futuro, com aquele pai especialista em loucos e aquela mãe voluntária, bombeira, tão heróica, apesar do coração atravessado. Foi duro, Rosa Ambrósio. Foi duríssimo. E a dureza não ficou aí. Estranhei quando mamãe começou a me pentear, arrumar o meu vestido e a empoar a minha cara. Prendeu depressa o meu brinco e caiu. Escuta, filha. O casamento já está começando. Ninguém sabe dessa tragédia. Nem vai saber, pelo menos hoje. Só hoje é possível esconder esse horror. Interrompeu para se enfiar num vestido caseiro. Meteu os dedos por entre os anéis de cabelo, tentando alisá-los no movimento impaciente. A gente não pode deixar que sua priminha, justo no dia do seu casamento. É triste demais. A festa suspensa, já pensou? Ela não merece isso. Não merece, não. Ele está morto, querida. Nada pode mudar essa tragédia. Queria, então, que você engolisse o choro e fosse ao casamento como se nada tivesse acontecido. Está me entendendo? Você pode ajudar? Queria que você fosse agora e dissesse à tia Ana que já vamos indo. Houve por aqui um pequeno problema. Teorema. Enquanto ela ia falando, ia me enfeitando, me animando. Querida, você está linda. Apesar de tudo, está linda. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Vai sim, disse e me puxou pelos braços e me fez levantar. No espelho, me vi de corpo inteiro. O vestido amarelo ouro, o arranjo de flores e seda que mamãe prendeu novamente nos meus cabelos, soltos até os ombros. E minha cara pasmada. Cara de virgem da mitologia. Aquela que foi escolhida e preparada para o altar do sacrifício. Devia me comportar com naturalidade. Será que eu estava entendendo? Que ninguém desconfiasse. Fiz que sim com a cabeça. Ela iria ficar com os tios, ajudar no que pudesse. Não podia tão pouco, hein? O motorista me levaria imediatamente. Eu falava tanto em carreira teatral. Seria meu primeiro papel importante. Representar uma menina feliz. Vai, filha. Depressa. A cerimônia religiosa estava no fim. A festa ia começar nos palacetes, desabrochado em flores. Repleto. A música começando. As taças borbulhando. E os noivos. Mamãe e os tios vêm vindo por aí. Eu informava e bebia. Eles já vêm vindo. Ia respondendo e rindo. Tanto que tia Ana se preocupou. Deveia ter abusado do champanhe. Cuidado, queridinha. Quando vi os noivos dançando, tão brilhantes, sozinhos no meio do salão. Quando vi passar a carinha radiante da minha prima enrolada nos metros e metros de renda. Pensei que a mamãe tinha razão. Seria cruel demais tirar-lhe essa alegria. Que festa. Exclamei e abri os braços ao moço que se inclinou para mim. Esvaziei a taça. Não danço bem, menina. Mas se quiser correr o risco. Avancei para ele, vacilante. Estou tonta, tonta. Fui repetindo a cabeça apoiada no seu ombro. Mas quero dançar. Me leva. Ele arrefeceu o ritmo nas primeiras voltas. E me enlaçou ainda. Foi me conduzindo até a poltrona. Fechei os olhos. Adeus. Adeus, Miguel. Onde você estiver, não se esqueça. Que eu te amo. Então, está melhor? Encarei-o. Ele apanhou o brinco. Caiu na poltrona. Pediu licença para prendê-lo na minha orelha. E sugeriu que eu devia comer alguma coisa. Ia buscar o meu braço. Antes se inclinou e disse que se chamava Gregório. E aqui está novo. E aí E aí